Era uma certa vez Num lago mal assombrado À noite sempre se ouvia A carimbamba cantando assim Amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou E a carimbamba a vida à noite Cantava triste lá na lagoa Amanhã eu vou, amanhã eu vou E Rosa Bela, linda donzela Ouviu seu canto e foi pra lagoa E Rosa Bela, linda donzela Ouviu seu canto e foi pra lagoa Mas já tá boa, hein, na sua donzela Pra dentro d'água ela levou A carimbamba vive cantando Mas Rosa Bela nunca mais voltou Amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou Era uma certa vez Num lago mal assombrado À noite sempre se ouvia A carimbamba cantando assim Amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou E a carimbamba a vida à noite Cantava triste lá na lagoa Amanhã eu vou, amanhã eu vou E Rosa Bela, linda donzela Ouviu seu canto e foi pra lagoa E Rosa Bela, linda donzela Ouviu seu canto e foi pra lagoa Mas já tá boa, hein, na sua donzela Pra dentro d'água ela levou A carimbamba vive cantando Mas Rosa Bela nunca mais voltou Amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou Amanhã eu vou